Tribulou a segunda, depois ficou mais fácil para a defesa do Rio Branco cortar a bola. As orientações aí do Felipe. Passamos dos 44, o primeiro tempo de jogo aqui no Acre. Não para de gritar o Felipe. Escanteio para o Vasco. Cobrança na marca do pênalti, o toque de cabeça! Gol! É do Vasco, Douglas e Silva! Douglas marca de cabeça, o Vasco marcou o primeiro no início do primeiro tempo.